Você tá dentro da pia, Pudim? Você não cansa de ficar dentro da piazinha, não, bebê? E por que que tem um pregador aqui? Meu Deus, a pia tá aberta, Pudim. Você tá tomando banho, cara? Beleza, encharcou o gato todo. O Jim, só tem vergonha nessa cara, não, Pudim? Pode ficar aí, bebêzinho. Tá muito calor, tá ligado? Daí o Pudim entra na pia, porque a pia, além de ser geladinho, é molhado também. E por algum motivo a pia tá um pouquinho aberta e ele se molhou bastante. Oi! O vídeo de hoje é um videozinho com a minha amiga Su. Esse aqui é o canal dela, ó. Se vocês quiserem passar lá no canal dela depois, porque ela provavelmente vai postar um vídeo desse jogo lá no canal dela também. Um vídeo comigo. Então, se vocês quiserem assistir lá depois, pode ir lá, fiquem à vontade aí. A gente vai jogar um joguinho muito legal hoje. Esse vídeo ficou bem daorinha, ficou... Vocês gostam bastante desses videozinho que eu posto com a Su. Então, ela voltou aí, né? Ela tava meio sumida. Mas, enfim, espero que vocês gostem do video. É, vamos lá e é isso aí. Vamos lá pro videozinho. É nóis. Eu ia colocar de Natal, só que tava muito feio. Então, eu tô fazendo uma pincelinha. Tem um Papai Noel, não? Tem, não. Tem um presente aí. Mas eu vi um Papai Noel aqui, Su. Cadê o Papai Noel? Tinha um presente. Aqui o Papai Noel. Tem um Papai Noel, sim, ô. Tem, não. Tem um presente. Tem um velhinho aqui, o Papai Noel. Ou então um mendigo com chapéu de Natal. Não sei. Ah, eu queria arrumar o meu vestidinho, mas não tá dando. Então, acho que foi. Nossa, começou. Ih, que bonito. Caraca, Su, você tá muito feia. Ah, eu sou uma princesa. Uma princesa? Você tá com um skin de esqueleto, olha. Sim, com um skin de esqueleto. Caraca, você tá muito feia, Su. Meu Deus, que medo. Para de falar assim de mim, eu tô muito bonita. Tá, é... A gente tem que sair daqui agora. Provavelmente é por essa porta. Léo, 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 Léo. Eu esqueci como é que se joga. Puta merda, é só apertar. Ó, o botão esquerdo, você levanta o braço esquerdo. Botão direito, braço direito. Você pula e anda com WCD. Só isso. Essa porta aí tá trancada. Eu acho que a gente vai precisar subir nessa bagulhete aqui, ó. É isso mesmo, quer ver? É esse bagulhinho aqui, ó. Tem que subir por aqui, Su. Me ajuda aqui. Aqui, ó. Onde você está? Aqui, ó. Ah, vai, vai, vai. Nossa, tem uma marreta aqui em cima. Eu acho que a marreta a gente usa para quebrar aquela porta ali. Não, não vou conseguir subir. Aqui, eu acho que é só pular um pouquinho mais alto se bobear. Ó, agarrou um bagulhinho aqui, hein. Eu tô conseguindo subir, Su. Vai, caraca. Tenta empurrar a minha bunda. O que você tá fazendo, véi? Ai, eu tô tentando... Aí, foi. Agora tenta me empurrar. Não, você tá me puxando. Que porra é essa, Su? Eu não leio. Ah, tem um bagulhinho aqui. Eu acho que não é ali que tem que ir não se bobear aqui, ó. Porque ele, eu acho que tá muito alto, véi. Vai, eu vou segurar, você pula. Vai lá. Aí, agora você faz a mesma coisa em cima, só que eu acho que você vai ter que dar um pulinho. Aí, boas, Su. Nossa, aprendeu rápido. Nossa, é aqui mesmo. Tem água. Que bonita. Água? Pera, eu tô chegando. Nossa, agora eu que fiquei agarrado aqui, foi. Meu Deus. Consegui. Eu ia te puxar, mas... Ai, quase que eu caio aqui, porra. Venha, Su. Aqui, como que a gente ia sair daqui, era só levantar esse trem aqui, ó. Eu sabia, tava... Nem precisa. Tava dando pra puxar. Ai, eu vou cair. É, pra só um passar e puxar pro outro, eu acho. Ah, mas só que a gente é hardcore, a gente foi junto logo. Agora a gente tem que vir pro outro lado aqui, provavelmente. Ó, tem um bagulhinho mais baixo ali, eu acho que deve dar pra pular desse pá, mano. Pega a tábua, aqui, ó. A tábua. Tábua. Tásbua. Tábua. Pera, será que é isso mesmo? Nossa, eu acho que ia se bobear. Ai, meu Deus, esse trem é todo mole. Ai, não dá pra controlar essa bota. Já sei, já sei, já sei. Tenta pular ali, tenta pular ali, eu vou ficar aqui em cima, você tenta... Isso, isso que eu ia falar, um fica na ponta... Sim, tenta ir lá. E o outro passa, aí depois... Você tem que ir correndo e dar um pulão. Que merda foi essa sua? Você nem chegou a subir na tábua, mano. Eu não consegui. Ai, 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 pera aí. Ai, meu Deus. Eu segurei você, pera, não vai ainda. É o pau, pronto. Segura o pau, empurra o pau pra frente. É melhor falar madeira, velho. Pra frente. Deixa ela na pontinha. Não, na pontinha, eu acho que eu vou cair, velho. Mais um pouquinho, velho. Ai, meu Deus, eu não perdi a madeira. Não, você tá empurrando, não. Tenta subir em cima da tábua primeiro. Pega a linha reta aí, ó. Opa, opa. Pula! Ai, não foi. Achei, achei, é que isso é aqui que tem que ir, ó. A gente perdeu a tábua falando isso. Tá vendo esse tronco aí, essa árvore aí, ó? Então, ela tem um símbolozinho aqui de corte. Ela tá meio cortada, ó. Acho que a gente tem que pegar aquela marreta lá, aquele negócio lá e cortar. Não dá, não dá, ela tá presa. Tenta pegar essa caixa aí e leva ela ali pra dentro, ó. Essa caixa grandona aí, ó. Eu vou espirrar a sua. Ai, entra com a caixa. Caraca, se modos humilde, em vez de segurar com as duas mãos, não. Tem que ir com uma mão só pra falar que ela é... Muito fadona, né? A gente sobe aqui agora e pega aquela... Aquele trenzinho que tem ali em cima. Eu não tenho coordenação pra esse jogo. A gente precisa de mais uma caixa. Não, 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 não. Ah, consegui. Precisa. Não, peguei, peguei. Corre, Su. Vou te matar, Su. Vem cá. Su, papai no assassino. Aham. Tá bom. Tá só caída. Agora acho que vai ser mais difícil cortar esse trenque com esse martelo aqui, né, véi? Eu não tenho coordenação pra isso. Eu vou ficar só olhando. Aqui. Agora. Bate na cabeça, mas... Pera. Mano, isso aqui vai ser muito difícil, véi. Pera. Segura a cabeça, meu Deus. Olha, isso tá muito engraçado. Pera. Olha, caiu um trequinho. Caiu um treco. O que que é isso? Ah, isso daí é um negócio de tutorial. É um vídeo... Caiu, Su. Não consegui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que se a gente perder essa bagaça aqui, calma. Não. 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 Meu Deus. Acho que tem que forrar reto aqui, ó. Não, 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 não. Tem que encaixar bem ali entre os dois troncos. Não, não. Deixa eu ir ali na frente e ver se... Tenta andar em cima desse tronco aí. Ai, vai. O que você tá fazendo? Solta e tenta de novo. Você tá me segurando. Eu não tava te segurando. O boneco começou a te segurar só. Não, você vai derrubar o tronco. A gente perdeu o tronco. Não. Não. E agora, o que você fez? Eu tô segurando o boneco. O nosso fim, Su. Eu não vou conseguir te segurar, Su. Você pode deixar. Eu vou... Nossa, mas a paisagem é muito bonita caindo. Nossa. Consegui, consegui, consegui. Não, não, não. Nossa, eu passei cagado, Su. Nossa. Não consigo, não consigo. Na hora que você subir, você começa a apertar a barra de espaço e segue a reta. Vai, vai, vai. Vem, vem. Vai. Não vai. Você vai nascer aqui agora, eu acho. Ah, é. Pronto. Aí, ó. Nossa, eu tenho uma tocha aqui, Su. Ó. Ó. Eu acho que a gente tem que botar fogo aqui, hein. Esse jogo. Tá pegando fogo, Su. Vai sair fogo daqui, tá sendo fumaça. A gente precisa de uma chave. Ih, a gente vai precisar de uma chave aí agora. A gente vai ter que procurar uma chave aí. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que fabricar a chave, Su. Olha aqui, tem um molde de chave aqui. A gente vai ter que caçar alguma coisinha aqui, ó. Pra poder jogar aqui dentro. E tem uma mina bem ali, ó. Vamos... Nossa, o Léo já tá lá em cima. Muito obrigada por me deixar sozinho. Aqui pertinho, Su. Vamos andar de um trenzinho, ó. O trenzinho tá agarrado. Que beleza. É que, Su. Vem, Su. Vem. Aí. Aí. Nossa, eu vim puxando pelo nariz. Você nem tem nariz, caralho. Agora é só puxar o trenzinho, Su. Eu tô bugado. Puxa o trenzinho, Su. Não consigo. Ai. Claro que você consegue. Acredite no seu potencial, Su. Pera, eu vou te segurar, eu vou te puxar e você puxa também, vai. Aí, ó. Agora tá vindo. Ai, você tá... O que você tá fazendo? Você tá me focando. Aqui, Su. Tem carvão aqui em cima do trem. Pega uma bolota de carvão aí. Tá, eu peguei. Nossa, eu peguei os dois, eu vou deixar uma pra você, peguei. Muito fadão. Aí, ó, também, Su. Isso aqui, você põe aqui dentro, ó. Assim? Ó, ó, salvou o jogo. A gente fez certo o negócio. Tá, agora o foguinho ali tá no máximo. Só que tem que botar alguma coisa ali dentro pra derreter a chave. Tem um caminhozinho aqui. Aí, você vai ter que pular, agarrar nessa gaiola aí. E pular ali do outro lado, vai. Aí, tenta pular ali pro outro lado. Vai balançando até você conseguir ir lá pro outro lado. Uhul! Caraca, você conseguiu ir de primeira? Você conseguiu? Ah, facinho mesmo. Ai, quase... Ai, eu caí. Ai, gente, nossa. Relaxa, tem uma caixa aqui pra poder subir de volta. isso aqui ó tem que jogar as pedras aqui que eu acho que vai levantar isso aqui tem tipo uma catapulta me ajuda a botar as pedras ali se você deixar eu fazer o trabalho todo sozinho tá bom eu te ajudo aqui ó joga ela aqui dentro desse trambolho aqui ó olha só tem uma torre uma torre mal assombrada só que nem vai dar medo porque já tem você aqui até me matei depois dessa em suvençou você matou mesmo devagarinho devagarinho desculpa vou machucar seu cabelo você tem que soltar isso é isso aí agora aqui vai ser meio difícil porque você tem que se equilibrar aqui em cima desse trem aqui su dessa árvore de natal você vai ter que ficar segurando aqui e pular ali ah conseguiu cara você não vai conseguir passar isso nem a pau su vai de primeira sul acredito no seu potencial pula 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 não é que eu vou voltar aqui não não agarro outro braço aqui sobe de volta aí eu vou te puxar aqui vai aqui ó segura aqui é só isso aqui ó segurou aqui pulou direto viu não precisei nem segurar em nada mas eu vou tentar dar o checkpoint ali em que agora vem aqui ó tem que subir aqui eu espero que tem um checkpoint ali em cima né a gente tá sentindo a gente não você porque eu tô aqui em cima já de bolsa aí vai tentando com isso eu vou rodando esse trem aqui olha que isso eu consegui quebrar o relógio nossa aqui ó esse trem que a gente vai ter que derreter missiones completaste aparece um microfone aqui ó eu tô atrás de você sou eu vou te dar as honras você pode botar esse trem lá dentro peraí não coloca ainda não quero ver como que é o negócio derretendo peraí não bota não aí solta 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 a nossa ele some do nada bolinha agora acho que vai ser mais difícil enfiar aquela chave ali naquele buraco mas ok mano como eu tô todo torto aqui a chave tá ao contrário não sei que não vai entrar aqui ai meu dios pera ai meu deus graça assim peraí assim e isso e isso não não isso tá na reta na volta isso vai ser mais difícil aí foi foi entrou mentira aí eu tô preso atrás da porta agora é isso aí não consegui eu tô preso atrás da porta 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 eu tô preso atrás 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 eu tô preso